Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoastes Quantos prantos por mim derramastes Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoastes Quantos prantos por mim derramastes Hoje o remorso me faz padecer Hoje o remorso me faz padecer Essa é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Se você está pensando Quem deixarem por favor Eu quero lhe pedir Nesse meu dia sim Porém hoje não Porém hoje não Quanto tempo nós ficamos Separados e hoje eu vim lhe dar Meu coração Deixe-me outro dia sim Deixe-me outro dia sim Eu não pensava em mim Deixe-me outro dia sim Deixe-me outro dia sim Eu não pensava em mim Eu quero lhe pedir Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Eu não pensava em mim Deixe-me outro dia sim Deixe-me outro dia sim Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Deixe-me outro dia sim Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Falando sério É bem melhor Você parar com essas coisas E olhar pra mim Com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho Cigatrizes Que a vida fez Eu tenho medo De fazer planos De tentar E sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas é mais um Na sua cama Por uma noite E apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Limbo lá Estúdio Music A marca da qualidade Falando sério Falando sério Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas é mais um E apenas é mais um Na sua cama Por uma noite E apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério Falando sério Falando sério Mas aqui, eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo o meu amor nas mãos, para lidar. Já não durmo, morro até só em pensar. Esse canto, só o seu nome quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo, de repente vai saber. Que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito. Dizer que o meu amor é grande, bem maior que o meu próprio grito. Mas eu falo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Mas eu falo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Eu amanheço, meu bem. Pensando em ti, pensando em ti. Pensando em ti, eu anoiteço. Pensando em ti, eu não te esqueço. É dia e noite, pensando em ti. Eu vejo a vida, pela luz dos olhos teus. Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais. Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás. Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus. Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Eu vejo a vida, pela luz dos olhos teus. Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais. Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás. Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus. Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor. Que mais me importa estar, se nada tens a dar. É a marca de uma nova dor. Loucuras é viver, inútil se querer. Um amor que não se tem. Porque voltaste aqui, se estando junto a ti. Eu sinto que estou sem ninguém. Que pensas do que sou, se julgas que me amou. Pedi que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir. Se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu? Se tudo se perdeu, se tu quiseste assim. Então que queres tu de mim? Se até o planto que chorei. Se foi por ti, não sei. Que culpa tenho eu? Se tudo se perdeu, se tu quiseste assim. Então que queres tu de mim? Se até o planto que chorei. Se foi por ti, não sei. Então que queres tu de mim? Se até o planto que chorei. Se foi por ti, não sei. Música Música Lendo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que não tens Um grande amor Quem é Que não choras Por uma grande dor Quem é Que não sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Que te faz chorar E que te faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Lendo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Deus, meu Deus Deus, meu Deus Lágrima junto de mim Esse alguém Que te faz chorar E que te faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Faça com que ela volte Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Lendo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Eu sei Não é vero Que não te vou lhe ouvir Eu sou Não é crede Não é vero Que não te vou lhe ouvir Eu sou Não é crede Que todo rancor Te prendo Conte Honestade Era feliz Dita No rio No capim Não torça por tua alma Dita Roberta Perdona Perdona A mim E de todos A mim E de todos Dita A mim Lendo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Lendo Vila Estúdio Era a felicidade, mas eu nunca vi Não torço a por tua alma, proberta Perdona-me, retorna agora Ritindo-me 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 Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo e procuro E não encontro nada Sou pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar E eu existo E eu existo E eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confundem em minha mente Me assombra, me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo La, 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 la La, 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 la ... La, 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 la ... Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque é assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tens um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verdade que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Como eu achei Verdade que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Para voltar Seu amor Para mim Foram mentiras Suas juras De amor E só deixaram Sombras Tristes Tristes Assim Nada mais Nada mais Que vão me enlouquecer Hoje Se algum dia Se algum dia Fizeres O mesmo Ou este Alguém Que nos Teus braços Estás Podes Voltar Que eu estarei Com aquele Mesmo amor Que guardo Para Te dar Porém Porém Se agora Tu amas Realmente Peço Que esqueças Que um dia Te amei Pois Eu não quero Que o outro Sofra O que eu sofri Vivendo Nessa solidão Hoje Estás Feliz Ao lado De outro Vivendo Eu sozinho Aqui Sofrendo E aos poucos Vou morrendo Nesse drama Sem final Sombras Nada mais Atormentar Os meus dias Sombras Nada mais Só tenho Sombras Na vida Sonhando Sonhando Contigo Por toda a vida Sonhando Contigo Meu amor Minha querida Minha querida Viver Pensando Em ti Somente Viver Te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior Maior desejo, tomar tuas mãos, calar tua voz, num longo beijo, e ter-te sempre, bem junto a mim. Me veram te amando, ser só teu, até o fim. Esse é o meu maior desejo. Toma tua voz, cala tua voz, num longo beijo, e ter-te sempre, bem junto a mim. Me veram te amando, ser só teu, até o fim. Do que é feito, afinal, esse seu coração? E que espécie de amor, você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão. Ainda fico a dever, sem lhe contentar. O que mais quer você, se tudo já lhe tem? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei. Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais. Uma gota sequer, para chorar. Só minha vida, eu não lhe dou, como lhe dá, se morto estou? O que mais quer você, se tudo já lhe tem? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei. Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais. Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais. Uma gota sequer, para chorar. Só minha vida, eu não lhe dou, como lhe dá, se morto estou?